O atleta norte-americano Pete Frates morreu nesta segunda-feira aos 34 anos em decorrência das complicações da esclerose lateral amiotrófica, ela. Ele foi símbolo do desafio do balde de gelo, criado para chamar a atenção sobre essa doença degenerativa. Em 2012, Frates foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica, que paralisa progressivamente os músculos. O amigo dele, Curei Griffin, morto em 2014 em um acidente de mergulho, ajudou a popularizar o desafio. O desafio do balde fez muito sucesso nas redes sociais, com milhares de pessoas participando, incluindo muitas celebridades. Jill Prawn Frey a Jeff Esos, passando por LeBron Ames, Bill Gates, Steven Spielberg e Mark Zuckerberg, todos publicaram vídeos do desafio. Ex-jogador de beisebol, casado e pai de uma menina, Frates faleceu em casa, segundo a família. A associação americana da ELA, que apoia os portadores e a pesquisa desta doença, estima que as doações geradas por este desafio chegaram a 115 milhões de dólares. Não existe hoje em dia uma cura para esta doença que mata o portador em 3 a 5 anos após o diagnóstico, em média.